E aí, pessoal, tudo bom? Continuando com o nosso projeto em Java, o nosso sistema. O último vídeo a gente ficou aqui, a gente acertou aqui para não alterar o tamanho do formulário e colocamos os nossos objetos aqui. Aqui, pessoal, eu não vou colocar ícone, caso você queira, é só clicar no botão, no objeto, e aqui onde é que diz ícone, clica aqui e vai importar, e aí vai lá na pasta onde está salvo os seus ícones e coloca o ícone aqui. Eu não vou colocar porque eu não tenho aqui no momento, mas não é coisa aí difícil. Assim também como a imagem. Quer colocar uma imagem aqui só, altera aqui o tamanho do formulário, põe um label, ícone e põe a imagem. Mas vamos embora, vamos continuar aí com o projeto. Aqui vamos, a gente já renomeamos os nossos objetos no vídeo anterior. Então, vamos lá, vamos aqui então colocar já os botões aqui para trabalhar. Quando eu clicar aqui, eu quero que feche o sistema. Então, duplo clique no botão, se quiser deixar aqui esse comentário aqui, mas no meu caso eu vou tirar. Você pode estar comentando, pessoal, duas barras e colocar este é, vamos colocar maiúsculo, este é o código do botão sai, tá? Então, fica aí o comentário para ficar bem organizado o seu código, tá? Então, aqui para que funcione, a gente coloca simplesmente this, tá? Ponto, dispose, tá? Então, dispose e aqui simplesmente essa linha de código já vai fazer ele aí fechar o formulário. Vamos salvar, testar, como sempre. Então, clique em sair, ele fecha aí o sistema, tá? É, mesma coisa, mesma coisa vamos fazer aqui agora com o botão aqui, login. Então, se eu digitar aqui a minha senha, ou seja, o meu usuário e senha correta, quando eu clicar em login, ele vai abrir o sistema para nós, tá? Então, vamos aqui. Aqui, observar, vocês viram que para ele fechar o formulário, a gente já veio direto aqui, certo? No botão, já para o login aqui, a gente vai criar uma classe, tá? Porque a gente vai ter que validar aqui estes campos que vão receber informações, tá? Então, eu vou vir aqui em classe, tá? Novo, classe Java, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, dados, finalizar. A gente pode apagar os comentários para salvar espaço aqui no nosso ambiente aqui de trabalho, tá? Então, aqui a gente vai criar um método aqui, tá? Para validar os campos lá, onde é que a gente vai digitar o usuário e senha, tá? Vamos criar aqui um método public. Então, public boolean. Vai ser o método aí que vai receber valor certo ou errado, tá? Então, boolean. Vamos colocar validar usuário ou usuários. Vamos passar dois parâmetros, tá? Este método a gente vai passar dois parâmetros, que vai ser string. Vou colocar usuário e também string senha, que vai ser o que a gente vai digitar lá, tá bom? Então, vou colocar aqui uma condição if, tá? Usuário.equals. Equals significa igual, tá? Então, se ele for igual, tá aqui. O que eu quero lá? Então, eu vou colocar aqui, entre aspas, o que eu quero no usuário. Eu vou colocar sanjiojo. Então, se eu digitar essa palavra lá no campo usuário, ele vai me retornar um valor positivo, um valor true, tá? Então, e senha.equals. Vou colocar o que, por exemplo? Vamos colocar 123, tá? Então, a senha, quando eu digitar lá 123, ele também vai me retornar um valor true verdadeiro. Agora, se eu digitar errado, do tanto o usuário e senha, a nossa variável vai retornar um valor falso, tá? Então, vamos colocar aqui. Depois que ele fizer isso aí, ele vai retornar true, que é o que eu falei. Se a gente digitar, tudo certo. Então, return. Agora, caso a gente digitar que é errado, lá nos nossos campos, vai fazer o quê? Else return false, tá? Então, voltando aqui, ele vai retornar verdadeiro, se a gente digitar no nosso campo usuário e senha correta. Caso else, se não for isso aqui que a gente digitar, ele vai retornar falso, tá bem? Então, vamos salvar. Então, voltando aqui, agora sim, a gente pode duplo clique aqui, tá? Ele vai trazer aqui, como sempre, pode colocar aqui, código do botão login, tá? E aqui a gente vai instanciar o nosso formulário, tá? Então, qual é o nome da nossa classe? Dados, tá? Tá aqui o nome dela, aqui também, dados. Eu vou colocar, por exemplo, cl de classe s, por exemplo, dados é igual a new dados, tá? Então, agora a gente vai entrar em uma condição, if, o quê? Lembrando aqui que a nossa classe dados, ela tem um método e dois parâmetros, tá? Então, nós vamos passar aqui dados, tá? Qual é o método? Validar usuários, né? E agora eu vou passar o quê? Os parâmetros, que são as duas strings lá de usuário e senha, tá? Então, txt usuário, ponto, get, get text, vírgula, new, string, txt senha, ponto, get password, e aqui a gente vai colocar uma mensagem, tá? Caso não seja isso tudo, então ele vai dar uma mensagem de erro aí, vamos colocar a mensagem de erro, né? Ali os campos foram digitados incorretos, coisa parecida. Então, eu vou colocar um j option, ponto, show, message diálogo, e vamos colocar aqui uma mensagem. Podemos colocar... e vamos colocar...